Música Ofereça o sacrifício, o inocente tem que ser morto pelos seus. Ofereça o sacrifício, para trazer o homem de volta a Deus. É sobre isso que nós falaremos hoje aqui no Clube do Livro. Música Você que está chegando agora ao Clube do Livro, você que não conhece o Clube do Livro e acabou de clicar nesse vídeo, fique à vontade, as portas estão abertas aqui para você participar conosco, para você participar desse bate-papo sobre alguma literatura que com certeza vai edificar a sua vida. Aqui a gente vai falar sobre um livro muito interessante, inclusive para você que está começando nessa caminhada do Evangelho, ou você que quer ter uma literatura um pouco mais rápida de fazer, apesar de ser muito profunda. O livro é O Verdadeiro Evangelho, do Paul Osher. Você com certeza já ouviu falar sobre ele, é um pastor muito renomado no mundo inteiro, criador e fundador da HeartCry. Então, se você gosta de missões também, já é um bom começo por esse livro. Se você gosta de missões, o pastor Paul Osher, ele é fundador da HeartCry, que é uma instituição missionária. Então, para saber um pouquinho mais da história dele, pesquisa aí, porque é muito bom. Ele tem outras literaturas, eu espero trazer aqui as outras literaturas dele, porque é muito bom. E, bora começar, né? Esse livro aqui, já vou dar a dica para você, dica de ouro, viu? Você encontra na editorahebron.com.br. A editora missionária. Olha só, que logo bonito. Aqui, ó, logo bonitinho da editora Hebron. A editora em que você pode adquirir os seus livros e, ainda assim, contribuir para a obra missionária. Então, além de ser edificado, além de aprender mais sobre o Senhor, além de ter mais conhecimento na área teológica, você também contribui para missões e ajuda os missionários que estão em campo, né? Então, agora eu vou te falar quem é o convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é Samuel Lopes, seminarista. Já esteve aqui no Clube do Livro com a gente. É um prazer, Samuel. A gente sempre brinca aqui, a gente sempre conversa. A gente já chorou no Clube do Livro, já riu no Clube do Livro. Então, a gente já tem história aqui, né, Samuel? É verdade, é verdade. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre esse livro que marcou a minha vida mesmo. No aprendizado do conhecimento do Evangelho e como ele tem que ser pregado, né? Não tem que ser pregado de qualquer jeito. Então, ele dá uma base muito forte, grande, para que nós possamos pregar o Evangelho genuíno e completo. Não pela metade, mas de forma completa o Evangelho. Eu acho que traz esse conceito e essa visão de vida radical, né? De ter uma vida radical no Evangelho. Radical no sentido de enraizado no Evangelho, né? Isso, exatamente. Não no sentido pejorativo que a gente fala de ser alienado, mas no sentido de cava fundo, né? Exatamente. E, Letícia, a gente percebe que, aos poucos, a mensagem do Evangelho tem sido amenizada, né? Sendo apresentada de forma mais branda, mas sem tanto impacto, né? Mas, às vezes, por medo das pessoas não gostarem do que vão escutar. Porque hoje, né? Hoje, todo mundo é dono de si, né? Então, cada um tem a sua própria verdade. Principalmente nesse mundo, né? Pós-moderno que a gente está vivendo aí. Cada um tem a sua própria verdade. Mas esse livro vem para nos trazer à memória e voltar ao nosso entendimento real do que é o Evangelho e de como ele tem que ser pregado, né? Então, eu creio, assim, que ele foi um dos livros que marcou a minha vida no sentido de me ajudar a mostrar o que eu tenho que falar no Evangelho. O que eu tenho que falar na evangelização. Eu acho que muitas pessoas ainda não conseguem ter de forma clara na mente o que é evangelizar e como evangelizar, né? Então, esse livro marcou muito a minha vida. O outro de Greg Gilbertsch também me instruiu muito com relação ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E impactou a minha vida. Que eu falei assim, nossa, esse é o Evangelho? Eu, até então, acho que estava amenizando muito do que, de fato, o Evangelho é, né? Mas foi bom para mim. Foi bom porque me deu aquele impacto e me ajudou, me instruiu a falar, de fato, o Evangelho sem medo. Sem medo de machucar. De dar coragem, né? Exatamente. Porque, na verdade, o Evangelho machuca mesmo. O Evangelho machuca o nosso ego. O Evangelho machuca o nosso eu. O Evangelho aponta que nós somos falhos. O Evangelho aponta que nós somos pecadores. E, principalmente, o Evangelho aponta que nós estamos mortos espiritualmente. Então, quando nós entendemos e escutamos o Evangelho, ele vai realmente machucar. Mas a cura é muito mais imediata e mais profunda do que o... Exatamente. Não é uma mentira, né? Exatamente. E resolve o nosso problema, né? O problema espiritual, o problema existencial, o problema que o homem criou quando pecou. É, o problema realmente de insaciedade que o homem tem, né? É, exatamente. A gente tem uma ânsia, um anseio por algo que, às vezes, a gente não consegue explicar. Que é até sobre o que o próprio Agostinho fala, né? A minha alma não repousa, encontro ou não encontro a Deus. E essa ânsia que o ser humano vive, e somente no Senhor, somente com esse Evangelho, puro e genuíno, verdadeiro Evangelho, que ele consegue ser saciado, que ele encontra repouso nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, né? Como diz o Salmo. Exatamente. E eu acho que trazer essa literatura hoje, Samuel, é, assim, de extrema importância. Não porque, ah, é só para a pessoa se encher de conhecimento cognitivo, né? De teoria. Mas acho que, pelo momento que a gente está vivendo, no Brasil principalmente, de brigas ideológicas, de filosofias vãs entrando na igreja, da gente vendo os crentes não sabendo se posicionar, a gente tendo que responder à sociedade com questões e não sabendo fazer isso devidamente, propriamente. E quando a gente tem a verdade do Evangelho, aí a gente consegue expor essa verdade, né? E eu acho que isso é muito importante. Esse livro te ajudou nesse sentido de você conseguir expor com mais clareza o Evangelho? Sim, sim. Esse livro veio à tona na minha vida, Letícia, quando eu estava... Logo quando foi lançado mesmo, na verdade, né? Creio que foi em 2011, 2012, uma coisa assim. E ele, juntamente com outros que eu li, eu comecei a me esmerar, assim. Meu Deus, eu não sei falar do Evangelho. Eu não tive nenhum curso que me ensinasse a falar do Evangelho, né? E eu senti muito essa necessidade de conhecer o Evangelho e como eu poderia... Na verdade, não conhecer... Eu já conheci o Evangelho, mas como eu poderia apresentar o Evangelho de forma clara, né? Quais são os versículos bíblicos que eu utilizar, que eu posso utilizar para poder falar do Evangelho? Como o Evangelho... Hélio, como eu posso utilizar das Sagradas Escrituras para falar dessas verdades espirituais? E eu comecei a ficar inquieto, Letícia, com relação a isso. Eu comecei a procurar ler, procurar vídeos no YouTube. E aí eu encontrei... E foi bem na época que eu estava... Eu não estava começando o seminário, que eu comecei um pouco depois. Mas é uns três anos antes do seminário, assim. E eu estava com esse anseio, né? Depois que eu passei pelo underground do Portas Abertas, a realidade ali me marcou muito. Então, eu falei, não, eu vou me esmerar. Eu vou conhecer a verdade. Eu vou buscar a verdade agora e ensinar essa verdade para todos. E aí foi quando eu comecei a encontrar esses livros, essas literaturas. E o interessante é que, quando eu achei esse livro, tem uma parte que me impactou. O Paul Walsh fala o seguinte... Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Aí eu falo, como assim? Eu sempre escutei diferente. Imagina, não é? Eu sempre escutei diferente. E calma aí, Deus odeia o pecador também? Mas por que isso? E aí foi quando, sabe, eu comecei a ler. Eu li isso em uma sentada. Parei, li e falei, caramba! É muita informação, né? Que sensacional. Muita informação. Muita informação. Eu fiquei, nossa, caramba! Eu acho que eu li uma ou duas vezes já esse livro. E ele que realmente me impactou. E ele fala o seguinte... O maior problema é a santidade de Deus. Esse é o maior problema. Mas não seria uma solução, né? Na minha cabeça era uma solução, a santidade de Deus. Mas esse é o maior problema para o homem, a santidade de Deus. E ele foi começar a explicar, né? Porque... Tem até uma pregação que ele fala sobre isso. Que ele cita quando as pessoas falam, aquele jargão, né? Só Deus pode me julgar. E ele fala, então isso não é um problema para você? Pois é. Exatamente. Só Deus pode me julgar. É justamente por isso que o negócio é mais embaixo, né? Exatamente. Exatamente. E aí ele traz a ideia do juiz, né? E eu fiquei assim, nossa, caramba! Esse é o maior problema do homem. Qual é o passo a passo, gente? Qual é... Como é que eu transmito o evangelho de forma genuína? A gente... Eu fico feliz com muitos irmãos, sabe, Letícia? Que realmente se dispõe a entregar literatura, tal, tal, tal. Mas só a literatura não é o evangelho. Entendeu? E eu não falo isso para criticar, né? Eu falo isso... Não, irmãos. Continue fazendo isso. Mas apresente o evangelho. Fale do evangelho de Jesus. Eu sei que isso tem abençoado algumas vidas que estão desesperançosas, por exemplo, quando recebe uma literatura daquela e lê, olha, Deus está te fortalecendo, tal. Porque é a palavra de Deus ali também. Aquele versículo é a palavra de Deus. Mas fala assim, você quer pregar o evangelho? Quer fazer com que a pessoa entenda o plano de salvação? Comece a se esmerar e conhecer o passo a passo do evangelho. O porquê de Jesus Cristo veio. Sabe o que me deixa, assim, meio pesaroso mesmo, né? É que pessoas não conseguem entender o porquê Jesus veio. Até sabem, mas realmente não entendem. Porque quando eu entendo, eu sei o porquê veio. Ele até fala assim, não, ele veio para pegar os nossos pecados. Mas quais pecados? As pessoas não sabem falar. Não, mas não é todo pecado. E aí cria aquela confusão na mente. E às vezes a gente quer dar o remédio sem apresentar a doença da pessoa. E isso que me marcou lendo essas literaturas sobre o evangelho, né? Eu preciso apresentar qual é o problema. O problema maior do homem é porque Deus é santo. E é justamente essa parte que a gente tem mais problema de falar. Porque a gente não quer apontar o problema dos outros. É, exatamente. A gente tem temor de apresentar o problema e ser julgado. E, na verdade, a gente precisa dar o diagnóstico. Exatamente. Isso vai te levar à morte. Exatamente. Literalmente, à morte. E aí a pessoa só vai cair em si de que ela precisa de um médico a partir desse diagnóstico, né? É. E o evangelho entra ali. Tanto quanto a parte diagnóstica, quanto a parte curativa, né? Exatamente. Exatamente. E isso o livro vem trazendo de forma clara pra gente, sabe? Apontar qual é o maior problema do homem. E depois trazer ao passo que entende o maior problema do homem. É a solução. Ele fala sobre Deus Santo, a santidade de Deus. Ele fala sobre o homem e a queda. E aí o grande problema é que o homem é pecador e Deus é santo. E por ser santo, ele não pode ter comunhão. É o que Romanos 3 vai dizer, né? E esse livro é baseado em algumas exposições de Romanos 3. E ele vai falar assim, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam se voltar a Deus, da glória de Deus. Porque é como Paulo vai falar em Efésios, né? Nós estávamos mortos espiritualmente. E aí ele vem, depois disso que a gente traz a solução, que é Cristo Jesus. Aí foi por isso que ele morreu pelos nossos pecados. Porque nós pecamos no Éden com o Adão. E também nós continuamos pecando nossa vida. Então, eu achei sensacional. É um livreto, não é grande, é pequeno. Mas a profundidade do conhecimento e da informação que esse livro traz pra gente é de impactar as nossas vidas, sabe? Impactar mesmo e parar assim e nos fazer refletir. Vamos nos esmerar mais. Vamos conhecer mais desse evangelho genuíno, puro, simples e que transforma vidas. E crer nele, né? Girar a fé no nosso coração a respeito desse evangelho que é poder de Deus, né? Você leu o livro, você já era crente há muito tempo, né? Exatamente. E eu acho que esse é importante, esse é um ponto importante pra gente ressaltar a importância de ler esse livro, né? Porque às vezes a pessoa vê um título desse verdadeiro evangelho. Ah, mas eu já sei o que é o evangelho. Eu já sei porque que Cristo veio, eu já sei esse beabá todo. E ter um testemunho como esse de, tipo, eu já era crente e eu precisei relembrar coisas. E eu precisei aprender coisas que o meu coração achava errado, que o meu coração era enganoso. E ter humildade suficiente de falar, não, eu preciso entender melhor a respeito do evangelho. Mesmo que eu tenha 10, 20, 30, 50 anos de igreja, eu preciso entender melhor o evangelho. Porque significa que eu vou entender melhor o meu próprio Deus. Eu vou entender o Senhor. Eu vou entender o que Ele quer. Eu vou entender quem Ele é melhor. E isso vai gerar relacionamento com Ele e vai gerar um serviço mais excelente pra Ele e pras pessoas ao meu redor, né? Eu lembro que o Paul Washer foi a primeira pessoa que eu assisti a respeito de teologia reformada. E é a partir das pregações dele que eu comecei a ter contato com a teologia reformada. Numa pregação dele a respeito de ira de Deus, justiça de Deus, eu comecei a entender melhor o que era o meu próprio pecado. E eu já era crente desde pequena, né? E foi muito bom porque eu comecei a me dar conta de quem eu era e de quem Deus era, né? Então, é uma sensação de realidade, de escamas dos olhos caindo. E aí eu fui pra uma literatura dele que se chama O Poder de Deus e Sua Mensagem. O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, desculpa. O Poder do Evangelho e Sua Mensagem. E é um pouquinho mais grosso que esse, né? Um pouquinho maior. Eu acho que é até uma ombra um pouco mais condensada disso aqui. E é um livro magnífico. O Poder, ele expõe de uma forma muito objetiva até, mas de uma forma clara, pra você entender o que significa. Então, super recomendo essa outra literatura. Recomendo esse aqui, pra você começar. Acho que esse aqui é até bom pra você ler junto com o Romanos, né? Leia Romanos, já leia esse livro pra você entender melhor o contexto, né? Exatamente. Interessante, Letícia, quando a gente vê esse livro e vê a vida de Paul Walsh também, né? Ele fala isso, ele ensina isso, mas ele aplica isso. Eu acho sensacional. Eu vi alguns vídeos dele pregando em alguns países, né? Na América Latina. Sensacional. Sensacional. E exatamente o que ele faz na pregação do Evangelho, no ensino da Palavra e na evangelização, ele fala exatamente isso aí. Interessante, que é o cara que fala, que ensina, mas que pratica, né? E outra coisa que a gente percebe, Letícia, é que, infelizmente, isso é com dor no coração, que a gente pode falar, é que muitos dos nossos irmãos ainda não sabem o que é o oradeiro Evangelho. Eu, no seminário, o meu professor falou o seguinte, eu quero que vocês façam uma pesquisa de campo. Eu quero que vocês perguntem a alguns membros e irmãos da igreja de vocês, porque elas são salvas. E eu quero que vocês entendam o que elas vão falar. Letícia, eu me frustrei com alguns, porque alguns que tinham vários anos na igreja e não conseguiam entender ainda de fato o que é o Evangelho. Isso é triste, sabe? Porque quando a gente vê, por exemplo, histórias de irmãos e irmãs que foram alcançados em países que perseguem cristãos, entendiam mais profundamente as verdades espirituais do que nós aqui, que estamos em um país livre. E isso é de machucar o nosso coração, machucar mesmo, sabe? E eu acho que foi um dos motivos que eu quis entrar no seminário. Quando eu entro no seminário, eu falei assim, não, eu não quero ser pastor. Eu estou entrando no seminário para ser uma das pessoas que ensinam coisas certas. Porque já tem tantas pessoas ensinando tantas coisas erradas que eu queria ser uma das pessoas que ensinam as coisas certas. E foi ali que Deus me chamou para o ministério. Foi ali que Deus me chamou para o sagrado ministério. Foi ali que Ele me apontou, olha, eu quero você aqui. Eu quero você fazendo o trabalho no meu reino. Eu quero você se esmerando em conhecer a mim, ensinando as pessoas também que elas devem me conhecer. E, Letícia, desde então eu tento, sabe? Eu não estou dizendo que eu sou bom. Eu tento, sabe, buscar assim, me esmerar mesmo. Tem coisa que eu preciso aprender muito ainda. Tem muita coisa ainda que eu não sei. Tem muita coisa que eu sei pela metade. Eu sei um décimo do que eu deveria. Mas eu tenho no meu coração pedindo misericórdia a Deus, assim, para eu estar mais e mais buscando conhecer da vontade das verdades dEle. Para que eu possa me esmerar e também ensinar essas verdades. Mas eu acho que uma das motivações da minha vida hoje é isso, sabe? Aprender, me esmerar, me aprofundar. E eu fico muito feliz porque um dos... Além de vocês aqui, né? De todo mundo aqui que aprende junto, que ri, que chora e que separa momentos para falar sobre verdades espirituais. A gente tem os pastores aqui conosco, né? O pastor Nilson, que é bem pertinho da gente. O pastor Alberto, o pastor Arival, que está aqui também, né? E nos ensinando verdades espirituais profundas. E isso descansa, eu descansa o meu coração, né? A gente tem Tiago também, né? Que está aqui em todos os programas aqui. E a gente percebe, Letícia, que é algo prazeroso, sabe? Aprender de Deus, aprender da verdade de Deus. E é por isso que esse é um dos livros que a gente deve separar ali e fazer apontamentos. Olha, é isso aqui que é o passo a passo do evangelho. É isso aqui que é o passo a passo que eu devo ensinar às pessoas. Porque a gente olha, Letícia, nós temos pelo menos duas profissões na Bíblia. A primeira profissão da gente é ser testemunha, né? Testemunha de Cristo, né? E além da palavra testemunha, significa que eu tenho que ir até as últimas consequências, né? De martírio mesmo, né? Se for preciso, se for necessário. Pra defender, no sentido de pra proclamar esse evangelho. Pra ensinar esse evangelho pras pessoas. E se eu sou chamado pra ser testemunha de Jesus Cristo, eu tenho que ter experimentado sobre ele. Eu tenho que ter colocado em prática essas verdades espirituais. Eu fui chamado pra ser testemunha. Sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Então, isso a gente tem que colocar em prática. Ser testemunha de Jesus Cristo. Aonde nós estivermos. Aqui, no trabalho, com os amigos, com a família. Na praça, no pátio, no trânsito. Que é difícil, viu? Que é difícil. Mas devemos ser testemunha de Jesus Cristo. E outra coisa que a Bíblia nos chama a ser embaixadores de Cristo. Não apenas testemunhas, nós somos embaixadores. Representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. E aí, a minha pergunta pra você, irmão e irmã que estão assistindo esse programa é. Você tem se esmerado em conhecer o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo? Você tem se esmerado em estar preparado pra proclamar o reino aos que estão ao seu redor? Você está preparado pra dizer o sim a Jesus, a Deus, como o Isaías, após ter os pecados perdoados e dizer assim, eu vou, eu vou cumprir, Deus, o que o Senhor tem proposto pra minha vida. Será que nós estamos preparados para cumprir o propósito que Deus tem pra nossas vidas? É que nós possamos estar preparados, Letícia, pra dizer sim ao chamado. Interessante que o livro do, o novo livro do pastor Ronaldo Lidório, ele vai falar uma coisa interessante lá, né, sobre o Gilberts. O Oietius, sei lá como falar. O Oietius, é. Ele fala que se a igreja é missionária. Sensacional, achei. Sensacional. Se a igreja, ela é missionária. Ponto. É uma vocação única. É a vocação do chamado, é a vocação da missão. É uma coisa só. São sinônimos. Isso me deu um estralo. Chega a ser até um planasmo, então, né? Igreja missionária já é, tem que ser. Exatamente. E você tem agido, nós temos agido como missionários de Jesus Cristo? Nós temos agido como agente das boas notícias, das boas novas de salvação? Será que nós estamos realmente preparados? Eu vou ser sincero. Eu, nessa época, eu não estava. Hoje eu estou um pouco mais. Mas a gente precisa se esmerar mais. A gente nunca tem que ter essa sensação de que... Eu estou pronto agora. Exatamente. A gente sempre vai estar com essa sensação de que é preciso de mais. Sempre tem algo a ensinar. Sempre tem algo a aprender. Sempre tem algo a se esmerar. Sempre tem algum conhecimento que deve ser colocado em prática. E deve ser buscado com afinco. Mas é viver entendendo que o Evangelho, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés. E se elas são luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela também é para outras pessoas. Devemos, por isso, guardar essas verdades nos nossos corações e aplicá-las no nosso dia a dia. Falando delas para outras pessoas. Pessoas que estão desesperançosas. Pessoas que estão a ponto de se matarem. Pessoas que estão com depressão. Pessoas que não têm mais sentido para a vida. Há sentido para a vida. O Evangelho genuíno transforma a vida do homem. Traz das trevas para a luz. Dá vida ao que estava morto. O Evangelho de Deus é poder. O Evangelho é poder de Deus. Eu acho que uma das implicações que levam a gente a esquecer dessas virtudes do Evangelho, do significado do Evangelho, do significado dessa igreja, é justamente quando a gente para de valorizar o ser de Deus. A gente para de enxergar que Deus é um ser de valor infinito. Se a gente enxergasse essa beleza de Deus, essa glória de Deus, e a gente tivesse reverência a esse Evangelho, a esse Senhor que resgatou, que fez toda essa obra linda, né? A gente acharia que 24 horas, 23 horas e 59 minutos do nosso dia, sendo entregues, ainda ia ser pouco para Ele, né? A gente tem que dar os 24.00 para o Senhor. E a gente não tem essa coragem, porque a gente ainda, por conta da queda e do pecado, a gente é muito autocentrado. Então a gente busca os nossos próprios prazeres, a gente quer cumprir os nossos próprios sonhos, os nossos projetos, a gente acha que essa vida aqui é para a gente. E quando a gente vê esse verdadeiro Evangelho, o valor do nosso Senhor, o que Ele fez, o pecado que a gente tem, a gente desperta e eu acho que a nossa maior ação a partir disso é correr para Ele, né? É correr na direção da cruz e pregar esse Evangelho para outras pessoas, como a mulher samaritana fez, né? Ela ouviu os seus próprios pecados, ela viu quem era o mestre, nossa, Ele só pode ser o Messias. E a primeira reação dela, a partir desse conhecimento de Deus, foi ir de encontro às pessoas que ela fugia. Interessante que ela largou tudo ali, né? Ela largou tudo e foi o encontro das pessoas que a criticavam, que a desprezavam. As pessoas pelas quais ela fugia, né? Ela fugia, ela não ia no horário conveniente para as outras pessoas para não encontrá-las, para não as encontrar. E quando ela encontra Jesus, nem isso importa mais. Nem importa se as pessoas vão criticá-la. O que importava era essas pessoas conhecerem a Cristo. E acho que esse é o estalo, é a chave que tem que virar a nossa cabeça para a gente pregar o Evangelho, sermos missionários e cumprirmos o nosso papel como crentes, como embaixadores, como representantes do Senhor, como testemunhas do Senhor, né? E é um privilégio, fala a verdade. É um privilégio servir esse Deus e acho que a gente não fala isso com pesar. Ah, eu vou ter que abandonar as coisas que eu faço, algumas coisas aqui, outras ali para servir o Senhor. É uma coisa com privilégio total, com gana nos olhos, com alegria nos olhos, de falar, nossa, eu estou servindo a Deus. Que é privilégio maior que esse? Exatamente. Você não se arrepende, né, Samuel, de entrar no seminário, de cumprir o ministério. De jeito nenhum. E foi uma frase que o meu pastor da época disse, né, Samuel, você pode ser o melhor profissional de marketing do mundo, estar na melhor empresa do mundo, mas se você não estiver aonde Deus quer que você esteja, você vai ser o mais infeliz do mundo. Exato. Estou dizendo que, aí ele falando, né, estou dizendo que ser pastor é fácil? Não, não é fácil. Mas estou dizendo que as alegrias que vêm de estar aonde Deus quer que nós estejamos é maior do que todos esses problemas que possam surgir. Então é isso, Letícia. E uma frase que o pastor Areval sempre disse uma vez e marcou a minha vida foi a melhor estratégia evangelística para a igreja são pessoas trabalhando. Que frase, Letícia. Isso marcou, até hoje eu estou remoendo essa frase, a melhor estratégia evangelística para uma igreja local, são pessoas dispostas a trabalhar. E a gente vê esse exemplo dele, né, uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha para o reino, pensa no reino, tem ideia. E ele falou assim, ideia não é nada se não fizer, se não tem alguém que faça. Exatamente. Então, se você teve a ideia, bota a mão no arado e faz. Exatamente. Eu acho que a gente, tendo esse incentivo visual de ver nossos pastores, nossos ministérios, tendo esse trabalho, faz com que a gente fale, não, é fazer, a gente tem que fazer. Exatamente, é correr atrás, é correr atrás, é fazer o nome de Cristo conhecido. Essa deve ser a maior motivação da igreja, essa deve ser a maior motivação nossa como irmãos e irmãs de Jesus Cristo, filhos de Deus, noivos de Cristo, templos do Espírito Santo, é fazer o nome de Jesus Cristo conhecido a todas as nações, a todas as etnias. E se desgastar e se gastar com isso, porque isso é o mais importante, Letícia. Não existe mais nada importante do que falar de Cristo para outra pessoa e ele reconhecer em Cristo o seu Senhor e Salvador. Eu acho que deve ser o maior prazer do cristão é ver outro sendo convertido, sendo alcançado pela graça misericordiosa de Jesus Cristo. Se alegrar com a família de Deus aumentando, né? Exatamente. Sabendo de que, nossa, a minha família no céu está se enchendo, tem mais gente chegando lá. Exatamente. Samuel, é uma alegria falar desse assunto, porque acho que a gente tem que pensar mais nisso, né? Das coisas do alto, a gente fica tanto pensando nas coisas terrenas e a gente se esquece do que realmente importa. Então é muito bom conversar sobre isso com você hoje. Espero que você volte mais vezes, vai voltar mais vezes, né? Em breve, como reverendo Samuel. Vamos lá, né? Vamos ver. É um prazer. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você aí de casa. Acompanhe o Clube do Livro. Continue nos acompanhando e comenta aqui embaixo o que você achou dessa conversa. Aproveita para comprar esse livro, editorebron.com.br E depois você me conta aqui, tá bom? O Clube do Livro fica por aqui, mas já já tem muito mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.